o alberto chicão é bom dia é tá falando aí da tag me 60 tal né trai aí eu fui lembrando das motos europeia que eu sou fã de moto europeia porque vem com tudo do bom e do melhor cara ducati bmw você vê aí suspensão allings freios brembo quickshifter aí eu fico lembrando da picolera de chuchu né como se diz a yamaha que eu não sei se vem para o brasil não a r7 se tu tiver uma curiosidadezinha né dá uma olhadinha aí no do design né e na ficha técnica da r7 e da aprilia 660 valeu chico r7 seguindo o mesmo da r3 né tá aqui aqui r7 lindona tá lindona mesmo eu fico imaginando essa moto aí com escapamento um escapamento então aquele barulho do v8 parece um v8 então cara parece tá gente tô dizendo que é um v8 parece um v8 então da mt-07 deve ser lindo cara hoje eu tava passando na rua e viu mt-07 ouvi o som do do escapamento caraca gente que lindeza delícia já tive mt-07 essa r7 tá r7 vamos ver então a brilha cara cê é doido gente olha isso aqui olha a brilha gente cê tá doido olha isso aqui galera essa é a brilha 660 sem cavalos e 167 quilos o peso seco tá agora é peso seco tá tá deixa eu ver painel tft e tem duas opções de e de visualização desse desse painel o carro e motos matéria de 2020 tá do 11 do 10 2020 e teve atualização no dia no dia no dia 11 do 10 teve atualização na matéria pela própria redação carros e motos o site carros carro e motos e aí diz aqui revelado em forma de protótipo no e que uma 2018 a brilha rs 660 surge finalmente para disputar o nicho de motos esportivas de média cilindrada gente sem cavalos essa monstrinha aqui linda 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 com peso de apenas 169 quilos e sem cavalos olha que loucura fica imaginando a relação o peso potência dessa miséria dessa moto a moto surge com uma forte concorrente no mercado é dominado pelas japonesas honda cbr 650f e amarra yz agora r7 né antes era r6 agora na época não era não existe r7 agora r7 né ea ninja 650 aprilha rs é o primeiro modelo a ser lançado com esse novo motor de 659 cilindradas que também deve ser na naked aprilha tono enfim e tem a touareg né aquela adventure linda da aprilha a touareg também ficou linda e aí vamos a ficha técnica da marvada motor bicilíndrico paralelo inclinado para frente né quatro tempos arrefecimento líquido com radiador permutador de calor óleo água dupla árvore de camis de o hc com quatro válvulas por cilindro e cilindrada de 659 taxa de compressão 13.5 por um potência de 100 cavalos a 10.500 rpm motor girador mesmo moto de velocidade né sem cavalos galera meu deus do céu eu fico imaginando a relação peso potência dessa miséria eu tô falando isso de novo é que realmente é muito legal e uma moto de média alta galera torque máximo de 6,8 quilos a 8.8 mil e 500 rpm a gerenciamento eletrônico plataforma inercial de seis eixos suíte a prc que inclui atc controle de condução controle de rodas freio do motor e a m mapa do motor a cc controle de cruzeiro é cinco modos de condução três fixos e dois personalizáveis é muito legal você pode personalizar né os o perfil do motor né você pode deixar o motor é fazer algumas modificações né nessa gestão do motor quadro tipo dupla viga com um banco traseiro destacável suspensão dianteira forquilha caiaba invertida muito bom 41 milímetros com mola é com um mola de contador pés de alumínio para fixação das pinças radiais ajustável em extensão compressão e pré-carga de mola é uma moto feita para pista mesmo galera suspensão traseira traseira braço oscilante de alumínio contra liças assimétricas monoshoque com mola regulável em compressão de pré-carga da mola freio dianteiro pinças radiais brembro com discos de 320 milímetros com quatro pistões opostos de 32 milímetros bomba radial e tubos de mara de aço e deixa eu tentar adiantar alguma coisa aqui peso de apenas 180 olha o peso é de 169 a seco e 183 por ordem de marcha ou seja toda completinha com todos os fluidos 183 quilos galera já homologada euro 5 15 litros de um tanque caraca fi 4 litros de reserva rapaz que motinha viu e que coisinha agora vamos ver a r7 aqui é conteúdo de assinantes da uol mas não sou assinante não viu tô aqui tá aqui matéria de 2021 nova e amarra a r7 é esportiva com motor de 160 de de 689 centímetros cúbicos 73 cavalos de potência e aí essa matéria é do artur caldeira colunista do al matéria de 18 do 5 de 2021 18 de maio de 2021 tá ano passado tá gente como antecipamos a amarra revelou hoje a nossa isso é matéria matéria do ano passado ok gente revelou a nova r7 equipada com o mesmo motor de dois cilindros 689 centímetros cúbicos 73 cavalos de potência que também equipa naked mt-07 o novo modelo foi desenvolvido as coisas aqui falando lá blá 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 vamos ver aqui ficha técnica 73 cavalos de potência a 8.750 rpm e 6,7 kg de torque máximo a 6.500 olha a diferença é gritante cara só acho que não vai ter peso aqui não vai mostrar o peso e novas suspensões importante né porque as suspensões originais da mt-07 são a bosta na dianteira o novo modelo usam garfo telescópico invertido de 41 milímetros totalmente ajustável já na traseira o mono amortecedor é fixado horizontalmente tem ajustes mais esportivos de acordo com a marca mas também é possível regular a pré-carga de mola e amortecimento mudanças também nos freios na dianteira dois discos tem pinças radiais com quatro pistões e também contam com cilindro mestre radial da Brembo no manete na traseira discos simples com pinça de um pistão sistema ABS de série é único controle disponível é o único controle eletrônico disponível no modelo ou seja não tem mais nada não tem controle de tração tem nada é só isso mesmo entendeu pronto só isso é isso é isso e é isso que os europeus tem tá e aí amarra ela eu não por isso que eu vejo que isso não é uma não é uma questão do que os os comedores de picolé de chuchu eles insistem os baba ovo da amarra eles vêm a tenere 700 e fala isso é bom por que a tenere 700 ruts raiz não tem controle de tração não tem nada raiz aí você vai para uma moto que deveria ter eletrônica não tem uma moto de pista que você deveria poder acessar o mapa fazer um mapa seu tem um mapa ter controles modos de pilotagem a moto de pista galera não não tem vocês acham mesmo que é então é porque a moto é ruts nesse da r7 é porque ela é ruts ou porque a yamaha ela não quer fazer um produto muito caro ela quer fazer um produto barato ela quer fazer um produto barato ela quer aproveitar o máximo as plataformas que tem fazer um produto barato que lá fora isso é muito barato para os europeus r7 mt-07 é moto de entregador lá na europa tá então eles querem fazer uma moto barata uma plataforma que eles aproveitem o máximo a mesma plataforma plataforma que a opor train da mt-07 vai para a tenere 700 até 7 que vai para reset eles usam mesmo powertrain aí vai mudando chassi e tal mas é o meu powertrain e eles não querem fazer eletrônica nada não é porque a t7 é ruts não é não é é porque a yamaha não quer fazer isso ela poderia colocar os mesmos o mesmo pacote eletrônico para as três para mt-07 para r7 e para a tenere 700 podia podia mas eles não querem fazer isso porque eles parecem uma preguiça da yamaha e mas o que eu enxergo isso é uma estratégia de mercado de fazer moto barata mesmo vamos fazer barato vamos aproveitar a plataforma vamos fazer barato tem nada com ser ruts não tem nada com ser uma no caso de uma t7 de ser uma moto sabe não ser Nutella você não é isso por isso que eu fico vendo esses caras que que falam que a tenere 700 é maravilhosa que é isso mesmo que a gente que gosta de pegar é off-road é isso mesmo acham que isso é porque a moto é assim foi feita assim porque ela é roots não é é porque a yamaha ela quer empurrar isso para todo mundo uma moto capada e cobrando um preço caro lá na europa eles não podem brigar assim tá aqui no brasil não tem nem tenere 700 ainda mas lá na europa eles não podem nem fazer essa briga porque eles sabem que eles perdem se eles botarem o mesmo preço de um mt de um r7 para uma trilha dessa eles perdem a trilha é bem melhor então tá aí Alberto valeu gostei da dessa apresentação aí para mostrar essas duas motos eu falo pouco de moto esportiva né e foi uma boa oportunidade de você mostrar para a gente aí e eu mostrar para a galera a a o abismo entre duas motos que são boas tá é reset é muito boa também é um motor extremamente robusto confiável mas poxa merecia uma eletrônica merecia aí agora eu quero ver os comedores de picola de chuchu aí chuchu lovers tem justificativa não ter eletrônica no r7 quero ver vocês são nutella ou raiz é isso vocês são raiz é isso mesmo a moto que é de pista que merecia ter um um remapeamento você vai lá pluga do teu computador sem ter que craquear nada sem ter que comprar nenhum tipo de dispositivo extra hã não era melhor e essa aqui é uma singela homenagem agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do youtube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado